Gente, eu estava fazendo uma live para ensinar a fazer leite de soja. Você já fez leite de soja? É muito simples. Você pega um copo de soja, coloca de molho e deixa de um dia para o outro. No outro dia, você pega a soja, lava, escorre bem aquela água, coloca a soja dentro do copo do liquidificador e coloca três copos de água potável ou água mineral. Aí você bate bem a soja e aí você peneira, passa em uma peneirinha para tirar as casquinhas. E aí o leite vai ficar embaixo, o resíduo vai ficar dentro da peneira. Muito bem, aí você pega o leite, você ferve o leite e aí pronto, deixa lá esfriar para você fazer sua vitamina de frutas, para você tomar do jeito que quiser. Eu estou tomando por aqui, ó. Leite de soja, eu estou tomando leite de soja. Leite de soja, ele é muito importante para as mulheres que estão em menopausa, porque ele repõe hormônio e ele tem proteína. A gente precisa, né gente, de proteína, principalmente as mulheres maduras. E olha, o resíduo que ficou na peneira, o bagaço da soja, eu inventei de fazer um bolo. E aí eu não tinha receita, nem procurei como fazer, mas eu inventei. Eu peguei o bagaço, coloquei numa bacia e aí coloquei três ovos, duas xícaras de açúcar, uma pitadinha de sal, fermento, aí mexi, 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 mexi. Untei uma forma e coloquei para assar. E olha, virou um delicioso bolo, um bolo de bagaço de soja. Então, gente, até o bagaço dá para aproveitar da soja, você não perde nada. Você faz o leite da soja e com o bagaço você faz o bolo. Hum, delícia! Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, dá like, põe seus comentários e se inscreve no meu canal. Beijo!